Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece eu sou a Bárbara e bem vinda a Belinha Fera Galerinha já curte, curte muito, eu quero chuva de like, se inscreva no canal se você não é inscrito E ative a notificação para receber todos os vídeos que eu estou passando Galerinha, hoje é o seguinte, estou indo lá no topo do mundo, topo do mundo fica aqui em Minas Gerais, tá? E hoje eu vou pular de parapente, é parapente? Eu acho que é isso Então eu vou pular de parapente hoje, Vitor Lelis não vai comigo que ele é um medroso cagão Pra que que eu vou pular de parapente? Me dá uma justificativa É, porque deve ser uma adrenalina muito legal Eu não gosto de adrenalina, eu não gosto de parque, eu não gosto de... Ah, o Vitor é um chato Eu não gosto, véi, pra mim não é legal, véi Quando eu vou num parque que eu fui nas montanhas russas com você, não é legal pra mim, véi É, Vitor não gosta desse tipo, então vai eu, o irmão do Vitor e a mãe do Vitor, vamos ver Eu acho que sua mãe não vai pular não, hein? Muito difícil Não, aí vai, todo mundo vai desistir de pular, mas eu vou pular, não vou desistir Meu irmão pula de boa, ele é doido Então é isso, galerinha, me acompanha aí, vocês vão ver aí eu pular no topo do mundo Se eu morrer, aí eu morrer, porque não vai ter nem gravação É verdade, quer dizer, às vezes não Olha aí, estou animada, vai ser muito legal Então solta a vinheta e me acompanha aí na jornada da saga de pular no topo do mundo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Gente, a gente acabou de chegar aqui no topo do mundo Vamos soltar as ferrapentes Na verdade, vai soltar Arthur, Jordana A Edna vai? Eu, eu não Você não vai não? Eu já fui Ah, então só vai Arthur e eu Então bora, Edna, você vai me dar de ideia e pular? Ah, quem sabe, né? Nunca Nunca Bom, eu acho que vai ser legal Mas você pula sozinha? Não, você pula com ele Ah, tá Ele vai te instruir Não tem pra ver não, ó Tem uma menina sensata e um rapaz lá atrás guiando Não, gente, tá muito pertinho Não, e tá ventando, viu? Tá ventando, gostosinho Tá cheio de membrina, gente, olha isso Olha aqui, deu friozinho na batida Gente, isso vai comigo Não, agora deu friozinho na batida, sinceramente Sério mesmo Que nu Você falou que vai ter que correr aqui E o vento deve estar atrapalhando áudio Mas vou tentar gravar por vocês Tá estiloso com esse coque aí, hein? Obrigada E aí você vai ver com capacete Bom que tá ventando Negói de sair correndo, sei não Porque se não tivesse vento, a gente teria que sair correndo Pra pôr e pular Eu sorri de padamassos, né? Tá todo mundo te vendo Que nervosíssimo Pode apertar, como que é a acertar? Olha pra lá Traga a câmera de mão, passa o outro Só depois, né? Isso, só depois que a gente pede pra sentar Pode sentar aí agora E aí, Bala, tá vendo que você pode sentar lá na ponta da cadeira? Coloca uma mão aqui Coloca uma mão aqui Coloca a cadeira pra pintar Aí você pode ir mais pra trás lá pra você virar A gente você não vira pra trás Ah, bem melhor Bora lá Pelo menos é aqui, ó Eles vão passar toda a gravação Aí eu vou mostrar tudo Então, já deixa o like nesse vídeo aí Que se eu morrer com o de vocês Júlia É muito rápido Ah, no dia que eu tô Ah, no dia que eu tô Ah, no dia que eu tô Bora? Bora Uh, é muito alto Caraca, legal demais Caraca Vamos passar lá Você consegue controlar? Que doida Pesado Já é, Edna! Uhul! Você vai! Você é doida! Tchau! 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 Se inscreva. 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 E... Se inscreva. 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 E... E...